da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Foram convidados para esta reunião as Comissões de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher e de Prevenção e Combate ao Use de Crack. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscalista e Prestação de Contas segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações... Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Polícia Civil de Minas Gerais no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, considerando o período 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. A presidência... Registro agradece a presença também aqui no recinto do Plenarinho a doutora Rita de Caça Januzzi, chefe adjunta da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, se a se faz presente, doutor Luiz Daniel Fagundes, delegado assistente da chefia da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, o doutor Álvaro Homero Huertas dos Santos, coordenador-geral da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária. Também do senhor Marcelo Olívia Galizzi, assessor de Relações Institucionais da Polícia Civil de Minas Gerais e também da... Ela não está aí, não está? Ela está aí? Ah, está aqui. Eu não vi a ser ali. Da doutora Larissa Maia Campos Fales, delegada de Polícia Civil, assessora institucional da Polícia Civil na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A presidência já registra e agradece também a mesa dos trabalhos a doutora Letícia Batista Gamboge Reis, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. A regra foi colocada até pelo próprio presidente da casa, não foi nem pelo presidente da comissão, mas tudo bem, pode chamar ele para cá. Só arruma mais uma cadeira e põe lá embaixo. Não é problema, não. Ele que te representa comigo. Ele que te representa comigo, porque não é uma coisa fácil. É. 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 A presidência agradece a presença do Lúcio Colega Deputado Tito Torres, presidente da comissão de meia e meia dessa casa, da deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E, dando sequência aqui aos nossos trabalhos, a presidência vai passar a palavra à excelentíssima senhora doutora Letícia Batista Gamboge Reis, que disporá inicialmente de 20 minutos, mas, havendo necessidade, a gente vai prorrogando o tempo. Ok, doutora Letícia? Boa tarde, deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa. Deputado Tito Torres, presidente da comissão de meio ambiente. Deputada Beatriz Serqueira. Para a Polícia Civil, é um momento de suma importância estar aqui prestando contas a esta casa, das ações que têm sido desenvolvidas no transcorrer do segundo semestre de 2023 e primeiro semestre de 2024 até o mês de maio. Nós trouxemos uma apresentação, deputado, não sei se ela já está... Nós trouxemos uma apresentação em que, de acordo com as ênfases aprovadas e também com as matérias que são relativas a uma prestação de contas da gestão da Polícia Civil, nós, então, estruturamos para que fique mais adequada, inclusive, nos arquivos dessa casa. Bem, entre julho de 2023 e maio de 2024, no que diz respeito à infraestrutura da Polícia Civil, nós tivemos a inauguração de 40 sedes novas e temos em andamento, atualmente, com previsão de conclusão, ainda no ano de 2024, de outras 40 obras de reformas. Gostaria de agradecer também a presença do deputado Oscar Teixeira. Então, aqui, deputados, nós temos sempre um compromisso da gestão da Polícia Civil no sentido de termos a melhor infraestrutura, tanto para o atendimento ao cidadão, como também para termos um local de trabalho adequado para os nossos servidores. Nesse mesmo sentido, a gestão da Polícia Civil, ela tem feito todos os esforços de maneira a termos um processo contínuo de renovação da nossa frota. Então, nós tivemos, entre julho de 2023 e maio de 2024, a entrega de 238 viaturas e temos ainda outras 229 em processo de aquisição e entrega, com recursos já empenhados, algumas, inclusive, com contratos já assinados e outras, inclusive, na fase final de implementação. No que diz respeito aos armamentos da Polícia Civil, entre junho de 2023 a maio de 2024, nós tivemos a entrega de 918 armas de fogo entre armas de porte e armas portáteis. Estamos em processo de aquisição de quase que 2.500 novos armamentos, entre armas portáteis e armas de porte. No que tange a estruturação, esse guarnecimento da estrutura das nossas unidades policiais, entre janeiro de 2023 e abril de 2024, nós tivemos mais de 3 milhões investidos em itens de informática e mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil investidos em itens de imobiliário, eletrodoméstico e outros, que trazem tanto o melhor suporte de tecnologia para o atendimento ao público, para a prestação do serviço policial, para a estruturação das unidades de inteligência, que são fundamentais para a investigação criminal, e também itens de eletrodomésticos e outros que dão maior conforto para os policiais civis no desempenho das suas funções, com a estruturação também mais adequada a esses servidores. No que diz respeito ao eixo de capacitação, entre julho de 2023 e maio de 2024, nós tivemos mais de 51 mil capacitações entre cursos presenciais e cursos de ensino à distância. Então, hoje, a Academia de Polícia Civil tem uma carteira robusta de cursos, tanto presenciais, especialmente os cursos táticos, que são disseminados em todo o Estado, nas áreas dos departamentos e das delegacias regionais, de maneira a propiciar que o policial lotado no interior tenha também esse acesso a um processo de capacitação de treinamento continuado, no que tange aos cursos táticos. E nós temos hoje uma rotina de cursos por ensino à distância. Então, a nossa plataforma é capaz de capacitar, simultaneamente, mais de 4 mil servidores. E, neste ano, inclusive, fizemos módulo de capacitação para todo o nosso efetivo, tanto policial quanto administrativo, no que diz respeito a uma inovação, que eu vou tratar mais adiante, que é a implementação do procedimento de Polícia Judiciária Eletrônica. Então, com isso, nós capacitamos todo o nosso efetivo. Bem, no que diz respeito à evolução do efetivo da Polícia Civil, nos últimos cinco anos, o efetivo, em 2024, é de 11.319 homens. Nós tivemos ingressos entre julho de 2023 e maio de 2024, 67 ingressos. E, apuradas as vacâncias, nós temos hoje um concurso autorizado, com o contrato sendo assinado, nesta data, para a empresa promotora desse concurso, para 54 vagas de delegado de polícia, 165 vagas para investigador de polícia, 26 vagas para priorito criminal e 10 vagas para médico legista. No eixo de valorização profissional na Polícia Civil, tão logo assumimos a chefia da instituição, tivemos uma preocupação muito grande quanto à atualidade dos processos de promoção. Então, nós fizemos, entre julho de 2023 a maio de 2024, 767 servidores foram promovidos, entre servidores do quadro policial e servidores do quadro administrativo. E nós temos um novo edital, já em andamento, para promoção de outros 76 policiais. Para além disso, tivemos a publicação de 2.403 progressões, tanto de servidores policiais quanto de servidores administrativos. Uma preocupação muito grande da gestão da Polícia Civil diz respeito ao atendimento biopsicossocial do servidor, tanto do quadro policial quanto do quadro administrativo. Então, nós temos um cuidado muito grande e temos enviado todos os esforços para essa estruturação, porque é uma estrutura de atendimento biopsicossocial é que não tem qualquer custo ao policial e aos seus familiares. Então, nós temos hoje o centro de atendimento biopsicossocial. No último ano, tivemos a recepção de uma nova ambulância. Temos atendimentos médico, odontológico, fisioterápico e também psicológico e de assistência social. Então, no último ano, tivemos a inauguração do centro biopsicossocial na Avenida Barbacena, uma reforma e a reinauguração do centro odontológico, que nada perde para as clínicas particulares, que permite o atendimento tanto dos servidores do quadro policial quanto do quadro administrativo. Nessa esteira, entre julho de 2023 a maio de 2024, essa estrutura propiciou mais de 35 mil atendimentos, entre atendimentos médicos, fisioterápicos, atendimentos odontológicos, psicológicos e atendimentos de assistência social. Bem, no que diz respeito a uma preocupação muito grande da Polícia Civil, no que diz respeito à saúde do servidor, especificamente à saúde mental, nós instituímos o plantão psicológico, que é um dispositivo de escuta psicológica gratuito, no formato de plantão, via WhatsApp, sem agendamento, em que esse servidor aciona o número e ele é prontamente atendido e, posteriormente, ele é encaminhado, quer seja para o atendimento presencial, pela psicologia e serviço social, ou para a teleconsulta. Porque hoje a capilaridade que nós temos para alcançar os servidores do interior é através da teleconsulta, do atendimento psicológico por teleconsulta. Ainda no que tange às ações de saúde do servidor, especificamente quanto à saúde mental, dentro dessa preocupação da chefia da Polícia Civil, nós contratamos um diagnóstico de saúde mental do nosso efetivo. Então, essa empresa é uma empresa especializada para avaliação e elaboração do diagnóstico de todo o corpo de servidores da Polícia Civil. Até para que, para além das estratégias que têm sido adotadas, possamos adotar outras tantas que se demonstrem adequadas para que a gente não só trate, mas, sobretudo, previna quaisquer episódios envolvendo os servidores da Polícia Civil. Na mesma esteira, estão os estudos para a contratação e ampliação do nosso quadro de psicólogos, especialmente para que haja uma maior capilaridade desse atendimento para o interior do Estado. Fizemos gestões junto à Senasse, para que, dentre os estados eleitos para o projeto Escuta Susp, fossem Minas Gerais. Então, nós temos também esse atendimento por teleconsulta. E institucionalizamos, inclusive, já com a publicação da portaria, da direção do Hospital da Polícia Civil, o projeto Acolher, que é exatamente o fortalecimento das ações realizadas pela Polícia Civil em relação à saúde mental, especialmente no caso de policiais que sejam envolvidos em eventos críticos, em ocorrências de maior complexidade. Então, nós temos ali um corpo de profissionais composto por médico, por psicólogo, por assistente social, que vai até a unidade, faz a intervenção e verifica a necessidade de qualquer atendimento suplementar. Então, a gente já teve situações em que foi necessário esse atendimento. Entendemos por bem a estruturação, realmente, de um projeto e convertê-lo, um futuro breve, em um programa institucional da Polícia Civil. Nessa esteira dos programas institucionais, a Polícia Civil, através da sua assessoria de comunicação, ela trabalha com a divulgação de campanhas educativas, que são concebidas a partir de proposições do próprio Hospital da Polícia Civil, mas em conjunto com a equipe da comunicação social. Então, a gente tem, de forma recorrente, em todas as redes da Polícia Civil, a divulgação, tanto do nosso plantão psicológico, como também de marcos mensais do janeiro branco, dos cuidados à saúde mental, inclusive várias ações, inclusive visitas que são feitas pelo nosso corpo de médicos, de psicólogos, às unidades policiais. Setembro Amarelo, também com ações nesse sentido. Grupos de apoio, como o grupo de enlutados, como o grupo de responsáveis por pessoas com TEIA, de maneira a propiciar o maior suporte para os servidores, tanto que tenham perdido entes queridos, não só no meio de trabalho, mas também os seus familiares, como também aqueles que cuidem de pessoas portadoras de TEIA e que precisam de um especial amparo da instituição. Nesse sentido, inclusive, nas nossas unidades de plantão, a gente está com um projeto já concebido, em fase de maturação, do plantão digital inclusivo, para que esses servidores que cuidam de pessoas, tanto com TEIA quanto com outras patologias, possam ter uma especificidade na realização do seu trabalho, nos moldes do que é o plantão digital das unidades da Polícia Civil. No que diz respeito às ações relativas ao combate do assédio moral e do assédio sexual, nós temos uma política interna de prevenção e de combate ao assédio moral e ao assédio sexual, uma comissão de conciliação no âmbito do Hospital da Polícia Civil, bem como campanhas educativas, que têm sido divulgadas, e mais do que divulgadas, são disponíveis no site da Polícia Civil de forma contínua. Então, a gente tem uma perenidade dessa divulgação e conscientização dos nossos servidores. Nós trouxemos aqui, no que diz respeito ao eixo da produtividade da Polícia Civil, os nossos resultados. Então, nós tivemos, entre janeiro e dezembro de 2023, mais de 422 mil procedimentos concluídos, e nesse primeiro semestre, de janeiro a maio, mais de 247 mil procedimentos concluídos. Aqui, entre julho de 2023 a maio de 2024, foram mais de 3.100 operações realizadas, que culminaram em 4.584 apreensões e prisões de autores de crimes. Nós temos vinculado à Polícia Civil, como é da conhecimento de todos os senhores, a perícia oficial do Estado. Então, nós tivemos, entre janeiro e dezembro de 2023, a emissão de mais de 318 mil laudos periciais, e, de janeiro a maio, mais de 128 mil laudos periciais, entre laudos, tanto do Instituto de Criminalística, das unidades criminalísticas, quanto das unidades médico-legais. Um eixo extremamente importante, que tem sido priorizado pela gestão da Polícia Civil, é para a lei do combate ao crime organizado, e das ações que culminam em operações policiais, são as ações de combate à violência contra a mulher. Então, nesse sentido, nós trabalhamos, não só com a expansão, mas com a efetiva institucionalização do projeto em programa Dialogar. Exatamente para que nós tenhamos ações de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, e mais do que isso, ações que visam a não reincidência. Então, a partir de casos que aportam nas nossas unidades policiais, nós temos a formação de grupos reflexivos daqueles homens autores de violência, para que esses devidamente orientados e refletindo sobre as consequências dos seus atos, a partir desses encontros que são propiciados dentro da metodologia do programa Dialogar, não mais incidam. E nós temos resultados muito satisfatórios dessa redução quase que absoluta da reincidência de casos de violência doméstica e familiar. Bem, entre julho passado e agora maio de 2024, nós tivemos a inauguração de quatro unidades de atendimento à mulher vítima de violência, tanto o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher de Andradas, quanto as delegacias especializadas de atendimento à mulher em Guaxupé, em Leopoldina e em Unaí. É importante nós reforçarmos que, em paralelo ao projeto Sedes Novas, que é um projeto estratégico da Polícia Civil, todas essas unidades funcionam em espaços extremamente adequados, com toda a estruturação física, logística e, especialmente, de atendimento multissetorial à mulher vítima de violência doméstica e familiar, com acolhimento por psicólogo, por assistente social, encaminhamento para a rede, exatamente para que, enquanto Polícia Judiciária, adotemos as providências cabíveis, recepcionemos as demandas relativas à formalização das medidas protetivas de urgência, mas, por outro lado, enquanto instituição de Estado, nós evitemos, de maneira absoluta, qualquer forma de reivitimização dessa mulher vítima de violência doméstica e familiar. Nesse sentido, e acolhendo, inclusive, senhores deputados, uma proposta que veio dessa Casa através de um encontro, em que, numa visita técnica, realizada neste mês de junho, pela bancada feminina, e, tanto, algumas deputadas presentes, quanto a representação dos mandatos de todas, e ainda do Ministério Público, a partir da Coordenadoria de Direitos da Mulher, nós estamos em estudos para a estruturação de uma diretoria estadual de gestão das delegacias de atendimento à mulher. Por quê? A atual gestão da Polícia Civil, de forma inovadora, promoveu o primeiro encontro de delegadas de mulheres. Então, nós fizemos em novembro passado e temos outro já programado agora para o mês de agosto, inclusive, com o convite à bancada feminina desta Casa, deputada. Acredito que a senhora tenha recebido já essa informação, para que nós possamos debater todas as estratégias de combate à violência contra a mulher. E nosso objetivo, tal qual foi a proposição das senhoras parlamentares, é que tenhamos uma padronização deste atendimento, o atendimento de excelência pelas estruturas da Polícia Civil, o que diz respeito à recepção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, dentro da estrutura da nossa superintendência de investigação em Polícia Judiciária, que é a nossa superintendência operacional, teremos a inserção da diretoria estadual de gestão das delegacias de atendimento à mulher. Bem, nesse mesmo sentido, a partir desse encontro realizado em novembro, lançamos o Guia de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, para disseminação em todas as unidades da Polícia Civil. Também estamos, já em três regionais, finalizando os estudos para a implementação da Sala Lilás, para que essas mulheres possam ser recebidas de maneira adequada e com devido acolhimento, de forma a se evitar a revitimização. E também fizemos a captação, em conjunto, com a Secretaria de Estado de Casa Civil, de mais de cinco milhões de reais, buscando a estruturação das delegacias de mulheres, o que diz respeito à aquisição de viaturas policiais, para uso exclusivo pelas DEANs, e também para a aquisição de equipamentos de informática. No que diz respeito ao atendimento da Polícia Civil, no ano de 2023, de junho, a dezembro, e 2024, de janeiro, a abril, nós tivemos mais de 252 mil ocorrências registradas por meio da Delegacia Virtual. Então, a Delegacia Virtual é acessível, através do site da Polícia Civil, como do site do CIDES, e propicia que o próprio cidadão faça esse registro de determinadas tipologias e que, a partir de então, serão ali analisadas pela equipe da nossa Superintendência de Informações e Inteligência Policial e recepcionadas pelas unidades competentes. Nós trouxemos aqui, dentro dessa performance diferenciada da Polícia Civil, do ano de 2023 e primeiro semestre de 2024, algumas operações de grande repercussão. Exemplo da Operação Alta Voltagem, o Achupé, realizada em fevereiro passado, em que nós tivemos a prisão de criminosos envolvidos com a subtração de co-op, provenientes de transformadores de energia elétrica, de usinas fotovoltaicas. Trouxemos também, aqui, a título de exemplo, a Operação Protéxio, em que nós tivemos a prisão de envolvidos em crimes contra a dignidade sexual, inclusive com indivíduos já condenados pela justiça. Tivemos a Operação Ira Divina, que teve como objeto combate a organizações criminosas e facções criminosas. E nós temos uma preocupação muito grande e várias operações são desencadeadas e temos várias investigações em andamento no sentido de termos um efetivo combate a essas facções criminosas em todo o Estado de Minas Gerais, para que elas não se cristalizem aqui no nosso Estado. E aqui, essa operação foi uma operação de grande repercussão, inclusive em áreas conflagradas aqui na capital. Tivemos também, na região da Zona da Mata, em Juiz de Fora, a Operação Tribunal do Crime, visando o desmantelamento de organização criminosa, também composta por facções criminosas, que estavam promovendo disputas de território em Juiz de Fora e toda a região. E trouxemos também, a título de exemplo, a operação em que houve apreensão de produtos falsificados. Em caso específico, aqui, foram 50 toneladas de sabão em pó falsificado. Por fim, trouxemos os projetos institucionais da Polícia Civil. Temos um grande destaque quanto ao funcionamento e, mais do que isso, a melhoria do atendimento quanto à central estadual do plantão digital. Então, hoje, nós temos três centrais estaduais do plantão digital, que comportam 76 unidades do plantão digital e seis plantões tradicionais, que estão aqui na capital, mas que também atuam de maneira vinculada à central estadual do plantão digital, considerando as especificidades da criminalidade aqui na capital. E, a partir da assunção da chefia da polícia, nós promovemos um diagnóstico do funcionamento do plantão digital e vimos a necessidade de uma redução desse tempo de atendimento ao cidadão e, mais do que isso, de uma expansão, principalmente, em localidades com maior distância entre as sedes das DEPLANs, até para que tivéssemos, tanto, uma melhoria do atendimento ao cidadão, mas, sobretudo, uma redução ou até mesmo um não deslocamento por parte das guarnições da Polícia Militar. Então, com isso, nós inauguramos, no último mês, a delegacia de plantão, o plantão digital em Buritis, que visa atender os municípios de Buritis, Arinos, Formoso, Chapada Gaúcha, Urucuia e Uruana de Minas, implicando somente em tempo de deslocamento de uma economia de quatro horas de tempo de deslocamento. Então, era um anseio da população do Noroeste Mineiro, era um anseio dos demais órgãos envolvidos e conseguimos ultimar esta estruturação e a inauguração no final do mês de maio. Eu trago aqui, com muito destaque, um projeto extremamente atual da Polícia Civil, que é um projeto relativo ao procedimento de Polícia Judiciária Eletrônica, que vai implicar na digitalização de todo o acervo de inquéritos policiais, e mais do que isso, a tramitação exclusivamente, por meio eletrônico, de todos os procedimentos da Polícia Civil. Então, com isso, nós buscamos uma parceria do governo de Minas, por meio da Polícia Civil, Secretaria de Estado de Casa Civil, e do Tribunal de Justiça, de maneira a captarmos o recurso necessário para a aquisição de todos os equipamentos. Então, nós temos um cronograma enxuto. Aqui em Belo Horizonte, hoje, a tramitação, ela é exclusivamente eletrônica, estamos na fase de digitalização de todo o nosso acervo. E, no todo o Estado, nós já temos, hoje, tanto o termo circunstanciado de eletrônico, termo circunstanciado de ocorrência, tramitando exclusivamente por meio eletrônico, como também o expediente em apartado de medidas protetivas de urgência, dentro, inclusive, dessa esteira de combate à violência contra a mulher. Então, tem um automatismo nessa transmissão da medida protetiva diretamente ao judiciário, para que se agilize essa concessão, sem que haja necessidade de deslocamento físico, de autos físicos para tanto. E também já temos, em todo o Estado de Minas Gerais, os procedimentos infracionais relativos a atos infracionais praticados por menores, também tramitando exclusivamente por meio eletrônico. Um outro projeto da Polícia Civil diz respeito à emissão da carteira de identidade nacional. Então, Minas Gerais é o Estado líder, nós já tivemos mais de 840 mil novas carteiras de identidade emitidas entre junho de 2023 e maio de 2024. Também, dentro dos nossos projetos estratégicos, talvez um dos principais é a estruturação da rede estadual de laboratórios de combate à lavagem de dinheiro, nessa esteira de combate às organizações criminosas e, evidentemente, a lavagem. Então, há todos aqueles recursos ilícitos, adivindos da prática da infração penal. Hoje, nós já temos estruturados 13 laboratórios. Então, é o primeiro Estado da Federação que tem uma rede própria de laboratórios de tecnologia, investigação, lavagem de dinheiro. Estruturamos também o laboratório de investigação de crimes cibernéticos, inclusive com resultados muito efetivos e que trabalha em conjunto com o laboratório de combate à lavagem de dinheiro. E estamos em fase de estruturação, ainda, para o ano de 2024, de 17 outros laboratórios. O nosso objetivo é que tenhamos, em cada sede de departamento, pelo menos um laboratório, tanto básico quanto intermediário. O laboratório avançado, hoje, ele funciona no âmbito da nossa superintendência de informações e inteligência policial. Doutora Letícia, em que consiste esse laboratório de combate à lavagem de dinheiro? Para a senhora poder clarear isso aqui melhor, quem está nos acompanhando. Tá. Deputado, o laboratório, ele é composto por softwares, então, por tecnologias, e propicia uma interlocução entre a polícia civil e os órgãos que tratam tanto de inteligência financeira, evidentemente, com as devidas autorizações judiciais, é para que haja o rastreio tanto de bens quanto de valores que tenham sido obtidos a partir de prática de infração penal. Então, a gente faz uma interlocução contínua com o COAF, também com a própria fazenda estadual, com a Receita Federal, de maneira a que se tenha esse rastreio, evidentemente, com as devidas autorizações judiciais, se verifique quaisquer movimentações suspeitas ou em desconformidade entre a renda declarada e os valores movimentados por determinados indivíduos. Então, isso, para nós, é muito importante, é no que diz respeito ao nosso objetivo maior, no que tange ao combate às organizações criminosas, que é exatamente cortar o braço financeiro. Porque, se não cortarmos o braço financeiro, nós não temos uma efetividade no combate ao crime organizado. Ok. Está claro? Está claro. Bem, nós temos, também, dentre os nossos projetos, o projeto relativo ao Banco de Perfis Genéticos. Então, nós somos, hoje, o Estado que mais faz inserções no país. Isso, para nós, é algo muito caro, porque nos propicia a identificação, tanto de vítimas de crime, quanto localização de pessoas desaparecidas. Também, temos, hoje, estamos integrando o Sistema Nacional de Análise Balística, com mais de 4.400 inserções. Então, embora tenhamos começado após outros dois estados da federação, após outros estados da federação, estamos atrás somente de dois, terceiro lugar no país. Bem, deputados, então, a priori, essas seriam as considerações e estamos aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares. Obrigada. Agradecemos as exposições iniciais. Antes de passar a palavra aos demais colegas deputados, o presidente gostaria de obter da doutora Letícia, eu acompanhei aqui logo nas principais lâminas apresentadas, e é uma preocupação constante nossa. A primeira coisa, doutora Letícia, é em relação à rubrica, às duas rubricas, investimento e custeio do período aqui previsto aqui no Assembleia Fiscaliza, investimento do governo do Estado. A gente sempre tem pautado essas questões para excetuar emendas parlamentares estaduais, federais, transferências da União, convênios, acordos, acordos de Vale, de Mariana, ou seja, apenas aquilo que é investimento do Estado. Qual foi o investimento do Estado e qual foi o custeio do Estado feito nesse período? Bem, senhor presidente, nós trouxemos algumas informações complementares nesse sentido. No ano de 2023, nós tivemos de recursos ordinários do Estado de custeio mais de 186 milhões de reais e de investimento de capital mais de 29 milhões de reais. Quanto a recurso extraordinário via emenda parlamentar, em 2023, nós tivemos de capital mais de 69 milhões de reais e de custeio mais de 22 milhões de reais. Neste ano de 2024, de custeio 145 milhões de custeio e mais de 29 milhões de capital, recurso ordinário. E extraordinário para 2024, nós temos mais de 25 milhões em capital e mais de 11 milhões em custeio. Acho que foi um pouco confuso. Ficou um pouquinho confuso aqui, pelo menos nas minhas anotações. Investimento em 2023 do governo do Estado, 29 milhões. É isso? Sim. Custeio, 186 milhões. 186 milhões. Isso. 2024, previsão de custeio, 145 milhões. 145 milhões. E despesa de capital, que é investimento, 25 milhões? 29. Ah, 29. 29. É porque o ano passado foi 29 milhões, 48 mil. Esse ano, 29 milhões, 570 mil. Ok. A segunda pergunta, doutora Letícia, diz respeito ao efetivo. A senhora apresentou aqui algumas informações em relação ao efetivo. Por isso que quando a senhora começa a apresentar primeiro lá, vamos voltar lá no custeio, investimento, quando a senhora começa a apresentar, agora, o gentileza, doutora Letícia. Quer que volta? As emendas parlamentares, emenda federal e estadual, 23 e 24. Se pode até ser junto, não tem problema em ser junto, não. Emendas 23 e 24. Qual que é a previsão? Deputado, nós temos um aporte significativo hoje, como bem disse, de recursos extraordinários, que vem tanto por emendas federais, emendas estaduais, transferências especiais, convênios, repasses. Então, dentre esses recursos que eu disse para o senhor, que são recursos extraordinários, nós temos todas essas naturezas. Mas, oportunamente, então, eu trago para o senhor essa distinção de cada uma delas. Tá, mas, então, deixa eu entender aqui melhor. Quando a senhora fala de 29 milhões de investimentos em 2023, é do governo do Estado ou tem, de peso de capital, ou tem emenda parlamentar? Não. Aqui, 29 milhões do governo do Estado. Quando a senhora traz a... A emenda parlamentar e todos esses recursos extraordinários que eu estou dizendo, emenda federal, emenda estadual, tanto emendas individuais quanto de bancada, transferências especiais, convênios, tax, termos de ajustamento de conduta, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, todas essas captações extraordinárias, no ano de 2023, nós tivemos 69 milhões em capital, extraordinário, e 22 milhões em custeio, mas com todas essas naturezas. Certo. E aí eu trago oportunamente... 23. E 24. 24 temos. De extraordinário todas essas naturezas até o presente momento, porque essa captação ela transcorre todo ano, nós temos mais de 25 milhões de capital e 11 milhões e 800 de custeio. Ok. nessas naturezas todas. Ok. Nós percebemos que as respostas das instituições são sempre muito semelhantes uma à outra quando diz respeito com aquilo que é o aporte do Tesouro do Estado. Nós percebemos que por mais que, agora aqui falando da Polícia Civil, mais cedo foi o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, por mais que as instituições trabalhem, 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 suem bastante a camisa, faz as entregas, faz um esforço gigantesco, o governo do Estado ainda deve. Então, as emendas parlamentares é que tem salvado, exatamente, a palavra é essa, que salva, tem salvado a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar. Falta ainda, Tito, um reconhecimento do governo do Estado em aportar os recursos tanto de custeio quanto despesa de capital, que seria investimento. percebemos claramente. Então, quando a doutora Letícia começa a apresentar 238 viaturas entregues de julho de 2023 a maio, depois mais 229 viaturas em processo, quando vamos dar uma olhada nessas aquisições, tanto de viaturas, de armamentos, de equipamentos, percebemos que há um volume enorme. Guardei o lugar de V. Exª aqui. Equipamentos de informática e mobiliário, reforma de delegacias, ampliações, percebemos claramente que sempre há um aporte maior das emendas parlamentares. Nós mesmos, esse ano, aportamos, acho que, R$ 2,40 milhões, ou R$ 2,50 milhões para a Polícia Civil apenas esse ano de um único deputado. Então, apenas este parlamentar aportou de emenda. Eu não estou dizendo isso apenas para enaltecer aquilo que eu estou fazendo de emenda parlamentar. Nós aportamos recursos no Centro Odontológico da Polícia Civil, aportamos, inclusive, no próprio Hospital da Polícia Civil, e equipamos as cozinhas de todas as delegacias regionais do Estado, que receberam equipamentos novinhos. Mas o que nós vemos é que o governo do Estado não vem fazendo a contrapartida à altura da prestação do serviço da Polícia Civil. Enquanto a chefia, o nível estratégico, gerencial e o nível de execução operacional trabalha arduamente, nós não vemos para o par do governo o mesmo esforço, o mesmo reconhecimento, o mesmo aporte, que deveria ser a proporção do trabalho desempenhado. Não é só para deixar isso aqui consignado em relação à questão de investimento e custeio. Com relação ao efetivo, doutora Letícia, nós temos sempre, quando encaminha o documento para a Assembleia Fiscalista, nós temos pedido, qual é o efetivo previsto na lei, e a última lei nossa é a lei complementar a 129, de 2013, lei essa, inclusive, eu fui relator dela, e qual a diferença entre o efetivo existente hoje e o déficit de efetivo em relação à lei de efetivo. A senhora poderia trazer essa informação, ela falou da vacância, mas a senhora não falou da diferença entre o efetivo existente e o previsto na lei de efetivo. A senhora poderia nos responder, por favor. Deputado, a lei complementar 129, de 2013, ela previu um efetivo de em torno de 18 mil servidores. Está pedindo o apoio do doutor Guilherme? Tem como se eu me mandar o número exato? Não chega a 18, não. 17, alguma coisa. É com... Mas com o quadro administrativo, não é? É. É. O quadro policial, e aí nós temos o quadro administrativo. Então, eu vou passar o número exato para o senhor. Então, desde então, é importante nós salientarmos que, com a de ver da incidência da lei de responsabilidade fiscal em 2015, nós temos restrições quanto a alcançarmos esse efetivo legal. Então, são restrições legais, mas, o que a gente pode dizer, que tanto da parte da gestão da Polícia Civil, quanto do governo do Estado, todos os esforços têm sido enviados de maneira a termos a recomposição dentro das possibilidades legais. Tanto é que temos já um concurso autorizado, cujo contrato da empresa promotora desse concurso está sendo assinado na data de hoje, e que a gente prevê esta recomposição do efetivo, levando em conta a permissibilidade da LRF. essas 255 vagas que a senhora trouxe aqui, o concurso autorizado. Doutora Letícia, eu vi aqui 54 vagas para delegado de polícia, 165 para investigador, 26 de perito, 10 médicos de legisla, mas faltou aqui escrevão de polícia. Por qual motivo não foi chamado as vagas aqui de escrevão de polícia, já que também é uma função exaustiva na cooperação e a senhora sabe melhor do que eu? Bem, deputado, quando da autorização desse concurso, nós tivemos a possibilidade tanto de, dentro desse número de 154, termos abertura de vagas para investigador ou para escrivão. Entretanto, no concurso passado, tivemos, tão só, salvo engano, abertura de 36 vagas para carreira de investigador de polícia. Então, hoje, o nosso déficit relativo, ele é maior na carreira de investigador de polícia do que na carreira de escrivão de polícia. Ok. Em relação à valorização profissional, doutora Letícia, a senhora fez aqui uma exposição de 2.403 progressões policiais civis e servidores administrativos de julho de 2023 a mais de 2024. A pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte, existe alguma progressão na polícia civil que esteja atrasada, que não foi contemplada nos últimos, vamos colocar em um período dos últimos 3 anos, vamos fazer esse recorte, de 3 anos até o presente momento, e se tem, qual é o número de servidores que ainda não foi alcançado com essas progressões? Bem, deputados Rodrigues, nós temos uma sistemática da nossa diretoria de pessoal no sentido de fazermos tão logo o servidor, ele alcance os requisitos para que haja a mais celere publicação dessas progressões. Então, é importante a gente salientar que, em relação ao quadro policial, a polícia civil tem uma especificidade, porque além dos níveis da carreira, a gente tem graus, então, que o servidor progride anualmente a cada um desses graus, e da mesma maneira no quadro administrativo. Então, o que eu posso garantir para o senhor é esse esforço, exatamente para que não haja atraso, que diferentemente das promoções que a nossa lei prevê, editais semestrais, a progressão não. Então, logo alcance as condições, essa progressão se dá de forma contínua e imediata. Ok. Por que eu estou fazendo a pergunta para a senhora? Porque em outras edições da Assembleia Fiscaliza, nós tivemos que um dia convocar a secretária Luísa Barreto para comparecer aqui junto com o doutor Joaquim, porque estava atrasando em muitas progressões. E era o governador, o governo do Estado fazendo caixa com o direito do servidor, direito à promoção do servidor e à progressão na carreira do servidor, que é uma aberração do ponto de vista da gestão pública. Tivemos que cobrar aqui de forma mais veemente da senhora Luísa Barreto, porque o chefe da Polícia Civil preparava, elaborava, pedia à Diretoria de Recursos Humanos que fizesse todo o levantamento, era apresentado, quando era apresentado lá, não, segura. Ou seja, era o governo forçando o descobrimento da própria lei complementar 129 de 2013. enquanto a gente não cobrou com muita veemência e com convocação da secretária, essas promoções e progressões acabaram não sendo publicadas. Metodologia, por exemplo, do ADE. Segundo a implementação, se ainda se perdura, e se perdura, porque está perdurando ainda, por exemplo, conclui o ADE, aí a metodologia, segundo os próprios policiais que estão denunciando, o ADE só recebe um ano depois. Não tem sentido. O servidor faz direito ao recebimento do ADE. Aí o Estado só vai pagar um ano depois? Mas é a mesma coisa de dizer que o governador só vai receber um ano depois do salário dele no mês. é direito, o salário dele não é direito, então ele tem que receber. Em relação ao ADE, a senhora tem alguma informação nesse sentido? Se já passou a pagar atualizado a partir do momento da publicação e do direito que ele faz justo? Doutora Antílio. Bem, deputado, essa questão é uma questão cara à gestão da Polícia Civil. Nós também estamos atentos a isso. Inclusive a nossa equipe da assessoria de planejamento institucional preparou um estudo no qual foi encaminhado à Secretaria de Estado para planejamento e gestão exatamente para que nós busquemos essa correção. Porque, na verdade, hoje a limitação é normativa quanto a essa data de taxação do ADE. E aí o que nós estamos buscando é exatamente que haja essa correção e para que tenha um imediatismo quanto à concessão do ADE. Mas o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, dentro, evidentemente, das ações que são de responsabilidade exclusiva da Polícia Civil e da nossa Diretoria de Administração e Pagamento Pessoal, nós não temos progressões atrasadas. E um compromisso que eu assumi tão logo, assumi a chefia da polícia, foi exatamente colocarmos em dia as promoções. Então, desde que estou na chefia, há um ano, nós já estamos no quarto edital de promoção. exatamente em função disso. E sempre cumpridos, evidentemente, os prazos normativos, mas publicada uma promoção, a gente já publica o edital subsequente. Então, esse é um compromisso que nós temos exatamente com os servidores. da mesma maneira, no que diz respeito à promoção pelo critério de aposentadoria e à promoção pelo critério especial para as carreiras de investigador e de escrivão. Então, a gente tem acelerado a medida, evidentemente, respeitando os limites normativos, mas para que haja essa publicação de forma mais célere. Ok. Doutora Letícia, a senhora sabe quanto servidora de carreira que a senhora é? que é óbvio que o policial completou o seu ADE, ele faz jus à sua promoção e faz jus à sua progressão, ele faz conta. Ele faz conta porque ele vê, olha, a lei prevê isso, a lei prevê que eu vou ter esse ADE que vai somar mais 10% do meu salário. Então, ele acaba tendo uma expectativa e o não pagamento ou o atraso longo dessa da implementação do direito acaba trazendo angústia para o servidor e acaba refletindo na própria prestação do serviço. Então, eu vou pedir à nossa consultoria, doutor Flávio, que elabore o requerimento para que a doutora Letícia possa apresentar como forma de complementação à resposta o requerimento, como pedido de providência no sentido de complementar à resposta, os dados sobre as últimas promoções e progressões que fazem jus aos policiais e também os ADEs, de forma tal que os dados sejam apresentados por cada carreira, por cada cargo, o cargo de delegado, médico-legista, perito, investigador, escrivão e também dos cargos administrativos que fazem jus também à devida progressão, que seja apresentado o requerimento nesse sentido. Doutora Letícia, para não deixar eu esquecer aqui, como é que está a gestão da senhora no sentido de convocação dos excedentes e a prorrogação, que são pessoas que nos questionam constantemente, de validade do concurso já em andamento? Qual é a expectativa da senhora, o planejamento da senhora nesse aspecto? Bem, deputado, nós solicitamos a possibilidade da prorrogação do concurso, nós temos ainda excedentes da carreira de escrivão de polícia e ainda está atualmente no prazo de validade do concurso. Convocação de excedentes, tem pretensão da própria Polícia Civil? Nós dependemos exatamente da prorrogação no concurso. Prorrogação e depois finalização. Doutora Letícia, tem uma pergunta que mais eu sou cobrado e não foi por um acaso que eu fiz duas audiências públicas. Já tem requerimento para fazer uma próxima audiência pública? Tanto investigadores, escrivães, peritos, médicos, legistas e delegados de polícia têm cobrado insistentemente. Deputado, cobre da doutora Letícia como está o acordo, o acordo firmado entre os sindicatos e associações da Polícia Civil que sentaram à mesa com a chefia da Polícia Civil para o envio do substitutivo ao PLC-65. Tem uma pessoa aqui que falou, deputado, a gente precisa, a expressão que ele usou aqui, a gente precisa que a doutora Letícia seja mais, trate desse assunto com mais veemência, que seja mais dura para cobrar do governo numa tradução mais popular. Eles estão falando, deputado, pede a doutora Letícia para cobrar com a mais firmeza do governo, porque o governo só vem empurrando com a barriga. E eu vou falar aqui quando eu falo do governo, porque nós tivemos a última audiência pública, o senhor Samir, secretário de Junto, veio aqui lá no auditório o Zé Lenkar e, segundo a audiência pública, havia representando a senhora aqui na mesa da Comissão de Segurança, eu fiz a pergunta bem objetiva para o doutor Samir. E ele respondeu igualzinho um bagre saboado, porque é uma situação seguinte, porque tem secretário que vem aqui que acha que o deputado é bobo, o que pode fazer o deputado de bobo, como se a gente não soubesse o que a gente tratou, deputada Beatriz, o que a gente tratou na audiência anterior, o que foi firmado na audiência anterior. Então, a gente não pode ser empurrado com a barriga, sendo que, do outro lado, o governo fez compromisso. Se fez compromisso, cumpra com a paz, a palavra. Então, é uma pergunta que é a mais latente no meu gabinete. Deputado, pergunte à doutora Letícia qual é, se ela tem, obviamente, se ela tem, porque a senhora não pode falar com a precisão, a não ser que o governo já disse para a senhora, enquanto chefe da Polícia Civil, olha, eu vou mandar o substitutivo daqui a 15 dias, vou mandar aqui a 30 dias. Se a senhora tem uma resposta concreta do governo, e se a senhora não tem, peça a ela para cobrar com mais veemência do governo. É o pedido que os policiais civis estão fazendo, e não é investigador, não é investigador, é delegado de polícia que estão cobrando, porque o substitutivo prevê todo um trabalho que já foi feito pela chefeia da Polícia Civil, um trabalho que já foi feito pelos sindicatos e as associações, e pelo entendimento que já há dentro da Polícia Civil. E eles me perguntaram, deputado, qual seria a posição do senhor? Eu falei, total acolhimento. meu posicionamento é total acolhimento. Tem a cor, está tudo beleza, está redondo, nós temos que tramitar o mais rápido possível e aprovar e entregar para o governo. Então, essa é a pergunta que eu gostaria que a senhora pudesse esclarecer, inclusive muitos estão acompanhando a senhora nesse momento. Bem, deputado, eu agradeço por essa pergunta e pela oportunidade de falar de público aqui no parlamento, ao senhor, aos deputados Beatriz, João Galhães, cumprimentar o deputado Zé Laviola. Por quê? Quando eu assumi a chefia da polícia, das primeiras reuniões que fizemos o ano passado, foi exatamente com as entidades de classe para que nós tivéssemos a possibilidade de que essas entidades apresentassem pontos de consenso entre elas no que diz respeito aos, outrora, PLCs 64 e 65 que tramitaram nessa casa e que foram arquivados com o final da legislatura em fevereiro do ano passado. E, tão logo recebemos essas propostas, verificamos que um dos pontos principais de consenso das entidades é exatamente uma nova sistemática de promoções com critérios ditos objetivos que dizem respeito tanto a critérios objetivos estritos sensos quanto subjetivos. Então, questões que dizem respeito ao conceito funcional do servidor, correcional, mas também a formação e capacitação continuada desse servidor, além de tempo no nível. Bem, eu gostaria, deputados, dizer de público que eu recepcionei e recepciono essa proposta. então, essa proposta é a proposta da chefia da Polícia Civil, a qual restou consolidada, encaminhada a outras instâncias de governo. Tivemos várias reuniões e essas reuniões ainda persistem. É um projeto que já está aperfeiçoado, já está, vamos dizer, nos arremates finais para o encaminhamento a esta casa. Eu não posso dizer prazo, porque, evidentemente, é um projeto de iniciativa do senhor governador, mas que, pelas áreas técnicas, tanto da Polícia Civil, já foi ultimado e em outras áreas do governo já estão em fase final para que se tenha essa conclusão. E o que eu posso dizer para o senhor é exatamente nesse sentido, de estabelecer-se uma nova sistemática de promoções com critérios objetivos que dizem respeito à vida funcional do servidor, à correção funcional, mas também o tempo no nível e mais a capacitação. Então, a propósito disso, dentre os cursos de capacitação da academia, nós estamos passando para um processo de remodelagem do curso de aperfeiçoamento policial, preparação para chefia e institucionalização, ainda nesse segundo semestre, de um curso de gestão policial, exatamente para prepararmos já para as mudanças normativas que esperamos que venham a partir da apresentação do projeto a ser encaminhado a esta casa. Bom, então, uma data, a senhora, o governo não diz para a senhora quando vai caminhar. É, a data eu não posso precisar. Ok. mas fica aqui novamente o reforço. Que a senhora continue apertando o governo. Aperta o governo, porque se não apertar o governo... Se me permite... Perfeito. A gente está sempre em diálogo contínuo, porque essa é algo que é caro para os servidores da Polícia Civil, para todas as carreiras policiais e, evidentemente, é algo que é caro para a chefia da Polícia Civil. Nós precisamos, sim, de aperfeiçoamentos normativos, entre eles, uma nova sistemática de promoção para os servidores da Polícia Civil, para os policiais civis. Eu acho que, quando há, nessa conjugação de esforços e da parte do governo, há também essa total receptividade quanto a essa proposta. Obrigado, doutora Letícia. Eu até entendo a posição da senhora enquanto chefe da Polícia Civil, mas da nossa parte, da nossa análise, da nossa visão, há um desrespeito com a Polícia Civil, há um desrespeito com os policiais civis de Minas Gerais por parte do governo. O governo vem empurrando a todos nós com a barriga. Daqui a pouco, nós vamos convocar a secretária de Planejamento e Gestão para trazer aqui as informações. Agora, eu já não vou nem chamar mais a Polícia Civil aqui, eu vou chamar a CEPLAG para falar, olha, doutor Samir esteve aqui, falou que lá para fevereiro, após o recesso, talvez o fevereiro desse, a gente não sabe se é 2025, 2026, mas a Polícia Civil ou os policiais civis de Minas Gerais estão sendo enrolados, embromados pelo governador Romeu Zema. Então, nós vamos convocar a secretária de Planejamento aqui nessa comissão e vamos exibir o vídeo do doutor Samir, o secretário adjunto. Olha aqui, olha o que ele falou aqui em dezembro do ano passado, falando que esse projeto chegaria aqui muito provavelmente em fevereiro. Nós já estamos terminando o mês de junho. Então, é isso que a gente queria. Tem algumas outras perguntas, mas eu vou passar para outros parlamentares para que a gente não fique aqui apenas com a presidência. A presidência, você vai passar a palavra à ilustre colega deputada Beatriz Sequeira para os seus questionamentos. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde aos colegas, deputados, presentes também. Boa tarde à nossa convidada do período da tarde aqui, doutora Letícia e toda a sua equipe que acompanha esse Assembleia Fiscaliza. São quatro pontos que eu gostaria de abordar com a senhora. O primeiro diz respeito ao feminicídio no nosso Estado. De fato, uma iniciativa protagonizada e liderada pela nossa presidenta da Comissão de Mulheres aqui da casa foi feita uma visita técnica ao governo para discutir exatamente essa situação da estrutura de atendimento às mulheres. Os dados, eu acho que eles são mais do que preocupantes, porque também nós fomos provocados pela doutora Patrícia a respeito da situação das delegacias de atendimento às mulheres. Segundo o levantamento dela, nós temos mais de 145 mil boletins de ocorrência parados e com uma demora longa em relação a esses boletins. E aí os dados que nós temos do Estado, mais de 145 mil. Segundo dados levantados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais é o segundo Estado em que mais mulheres foram mortas por feminicídio em 2023. O relatório do ano passado, 183 mulheres foram assassinadas em crime de feminicídio. O número representa um aumento de 12 mortes em relação a 2022, quando foram registrados 171 feminicídios, um salto de 18% comparado a 2021. Com base nos dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, as tentativas e os casos consumados de feminicídio nos primeiros cinco meses deste ano apresentam um aumento de 24%, se comparado ao mesmo período de 2023. Eu também fui um pouquinho além de que até o número de estupros apresentou aumento em Minas Gerais comparando 2023 com 2024 no mesmo período. Então, a minha primeira pergunta é o que faremos? O que faremos? Então, você tem uma estrutura do Estado que demora a dar sequência aos boletins de ocorrência. Nós temos esse ranking vergonhoso que tem um impacto em toda a sociedade. E qual é o plano? Qual é o planejamento? para irmos além e para não só enfrentarmos esses números que são pessoas, somos mulheres e tornar Minas Gerais um Estado seguro para as mulheres? É a minha primeira pergunta. O segundo questionamento diz respeito à questão da valorização, mas eu vou em um aspecto diferente, outro aspecto do que foi abordado pelo deputado presidente aqui da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Como o governo pensa em valorizar os seus servidores com essa forte e estruturante modificação, por exemplo, no IPSENG? Eu não consigo entender como é que a gente vai cuidar dos policiais civis se você retira deles uma ferramenta importante de saúde. De retaguarda. De retaguarda. Isso. De retaguarda, que é o IPSENG. Nós não podemos ficar aqui sozinhos defendendo o IPSENG, gente. Sabe o que fazem com a gente aqui? Começam a marcar reunião. Eu falo que é o mata-mata aqui. Essa semana era uma reunião às 10h30, outras 11h. E não sei nem por que não teve a outra meio-dia, porque vamos passar por três comissões. Nós vamos ficar aqui poucos parlamentares fazendo a defesa do IPSENG, porque sabe qual é o plano? O plano é tirar da lei complementar. Então, não vai se fazer muita coisa agora. Mas, depois que tirar da lei complementar e o número de deputados para próximas alterações, vai ser um número simbólico, número pequeno de 77. Se 20 deputados concordarem com o governo, pode ser que passe. Está tudo bem para vocês acabar com o IPSENG? Porque esse é o futuro. Porque o patrimônio do IPSENG vai ser vendido se esse projeto for aprovado. O governo vai usar esse dinheiro para déficit, por exemplo, da previdência. Não fica no instituto. Tem que ler. É o que eu falei com o deputado Sargento Rodrigues. Tem que ler o projeto. Tem que ler o que está sendo proposto ou votado. Vai acabar. Vai acabar com o patrimônio, depois vai acabar com o instituto, ou vai instituir percentuais tão elevados que vai dando impacto nos salários que este governo não vai fazer política diferente do que está colocado. A gente também tem que aprender a ter bons diagnósticos. Esse governo, até 2026, não tem política salarial para ninguém. Talvez, o máximo, alguma recomposição de inflação com muita briga. Então, você não tem política... Muita briga. se você não tem nenhuma política salarial, você terá políticas que são de retaguarda que ganham cada vez mais importância. Mas e se essa política acaba? Como é que fica? Uma política de valorização e a tática do governo é uma tática perigosíssima. Eu devia ter alertado no período da manhã, mas eu acabei fazendo outros questionamentos. Porque agora é o IPSENG, depois é o IPSM. porque o governo não quis que fosse tudo junto, porque tudo junto ele não conseguiria tramitar. Então, ele está apostando no IPSENG agora, aí virão as eleições, depois das eleições virá o IPSM. Como é que vai ser isso? A gente acha que a profissão de vocês é uma profissão tão importante de colocar a vida em risco permanentemente. E aí, aqui, a Assembleia vai retirando a retaguarda em relação à saúde, à assistência? Então, essa é a minha segunda pergunta. Como é que a polícia civil vê essas modificações tão estruturantes do Instituto de Previdência? Minha terceira pergunta. Nós somos... Eu já fiz algumas audiências. A senhora e sua equipe têm acompanhado, têm participado. Já devem ter sido três ou quatro. com a mesma abordagem, que é o debate sobre o assédio moral na polícia civil. E aí, eu queria avançar para que nós pudéssemos fazer mais do que estamos fazendo. Então, na última audiência, nós avançamos para um debate sobre ter uma subcorregedoria. Pode ser outro termo na estrutura. Vocês perdoem, eu sou professora, eu não sou do cotidiano, da polícia civil, então, pode ser que eu não esteja propondo a estrutura mais adequada. Mas nós precisamos de um lugar sobre assédio moral. O que está não é suficiente. Nós precisamos avançar. Então, eu quero deixar esse terceiro ponto. E aí, dentro desse debate, eu quero resgatar uma audiência que foi quando eu conheci o doutor Saulo, foi a nossa primeira experiência, o ano passado ainda, sobre os psicólogos na polícia civil. O que tem não é suficiente. Nós todos, pós-pandemia, precisávamos de um suporte maior. Carreiras que lidam com risco, tensão, como é a polícia civil, precisam de um suporte ainda maior. e há uma enorme dificuldade em nós avançarmos com mais psicólogos dentro da polícia civil. Então, dentro desse terceiro ponto que eu estou abordando sobre o assédio moral, eu esperava que depois da grande repercussão do fato e da sua grande repercussão, que foi perdermos a Rafaela Durmão, respostas concretas, imediatas, porque a resposta concreta, doutora Letícia, não é um atestado de culpa ou de responsabilidade, é um atestado de que eu me preocupo, eu, Estado, me preocupo e, portanto, vou investir mais do que estou investindo, vou fazer mais do que estou fazendo. As respostas foram péssimas, simbólicas que tenham sido, elas foram péssimas depois do que aconteceu. Então, a questão dos psicólogos eu queria resgatar porque também foi um debate que nós fizemos no ano passado e pouco avançou. O quarto ponto é uma notícia mais recente sobre o homicídio oculto. Não é isso? É isso. Nós temos aqui que são dados divulgados no Atlas da Violência, são dados dos últimos 10 anos. Então, é um dado mais estruturante dos últimos 10 anos, que são dados divulgados no Atlas da Violência, feito pelo IPEI e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada sete mortes violentas em Minas Gerais, uma não entra para a estatística. Repito, é de um período, esses dados, é de um período dos últimos 10 anos, mas se nós também fizermos alguns recortes, nós tivemos, se eu não me engano, um aumento dos homicídios consumados no nosso Estado, comparando o mesmo período de 2023 para 2024. Então, minha quarta pergunta é, porque os números são de fato alarmantes, o que nós faremos, o que o Estado fará para enfrentar essa situação de mortes violentas em Minas Gerais e que sempre tem aí uma situação que não entra para a estatística. E vou acrescentar no que se refere à discussão geral, como é que nós estamos enfrentando para diminuir o número de homicídios no nosso Estado. eu acho que são essas as perguntas, são quatro perguntas, eu espero não ter sido muito longo, não ter me delongado muito. É isso, presidente. Agradecemos as contribuições, passa a palavra à doutora Letícia para responder aos questionamentos da nossa colega deputada. Bem, deputada Beatriz Serqueiro, agradeço pelos questionamentos. Bem, a primeira pergunta diz respeito aos dados de violência contra a mulher, especificamente quanto ao feminicídio. Então, a gente tem a estrutura da Polícia Civil, hoje, 68 delegacias especializadas de atendimento à mulher, uma casa da mulher mineira, que, exatamente para esse atendimento e acolhimento da mulher vítima de violência, e, no âmbito da estrutura do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios, nós temos um núcleo especializado de investigação de feminicídios. Realmente, eu acho que, enquanto mulher, enquanto policial, e quando assumimos a chefia, eu, a doutora Rita, hoje nós temos uma corrigedora geral, a doutora Elizabeth, na estrutura do Conselho, temos ainda, como conselheiros, a diretora da Cadepo, a inspetora-geral de Escrivães. Então, o debate contínuo é isso. Quais estratégias temos que buscar para reduzir a violência contra a mulher? Então, quais são, vamos dizer, os eixos nos quais a gente tem trabalhado? Como eu disse na minha apresentação, dentro dessa preocupação, primeiro, é uma padronização metodológica desse atendimento, exatamente para evitarmos a revitimização dessa mulher, para que a mulher, ela tenha a consciência de que precisa denunciar o agressor e que o silêncio mata. Então, a todo tempo, nós temos trabalhado com campanhas educativas, inclusive, multissetoriais, trabalho com outras secretarias de Estado, exemplo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e com outras agências públicas, exemplo do próprio Ministério Público Estadual. Por quê? É uma questão de conscientização da mulher, que ela é sujeita de direitos, que ela tem que denunciar o agressor e que ela tem um suporte do Estado. Por isso, nós temos percorrido o Estado e sempre eu faço questão de ir às sedes das delegacias especializadas de atendimento à mulher e captar recursos de maneira que nós estruturamos. Nós termos um melhor atendimento a essa mulher para que ela tenha esse suporte por parte da Polícia Civil. Então, essa é uma questão importante e, de maneira, até termos uma diminuição de acervo, um projeto que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido aqui no âmbito do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família, é exatamente o projeto Prodean, em que todo esse acervo antigo, ele foi tratado e hoje nós estamos trabalhando com o acervo 2024. Então, nós temos uma equipe dedicada a essa redução de um passivo. Eu não sei dizer qual for a metodologia usada pela doutora Patrícia, levantamento dos índices, mas eu me comprometo dentro até, eu acho que, da parceria estabelecida com esta casa e com a própria do Ministério Público Estadual, a partir dessa visita técnica, que nós possamos estar debatendo e buscando soluções conjuntas para que tenha realmente todas as ações de Estado visando a redução da violência, de todas as formas de violência contra a mulher, especialmente para que não chegue ao feminicídio. E eu digo isso para a senhora, deputada, e para todos os presentes, que eu fui chefe do DHPP, do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios, por mais de três anos. Então, realmente é algo que me revoltava particularmente a todos nós. A situação de covardia em que essas mulheres vítimas de violência, especialmente as vítimas de feminicídio, trabalhamos em vários casos emblemáticos, e sempre com esse compromisso de provarmos a autoria, fazermos provas, especialmente buscarmos a condenação na fase subsequente. Então, esse é um compromisso da Polícia Civil, é um compromisso das nossas delegacias de atendimento à mulher, e especificamente quanto ao feminicídio, tanto do nosso núcleo, no âmbito da HPP, quanto às delegacias de homicídio em todos os estados. Em relação à saúde do servidor, como eu disse aqui, também é um ponto de preocupação para a gestão da Polícia Civil, tanto que estamos trabalhando, e já antecipando um pouco a terceira pergunta da senhora, estamos trabalhando em várias frentes. Ampliação do atendimento, e o atendimento não oneroso do servidor policial, civil, através da nossa estrutura própria, que é a estrutura do Hospital da Polícia Civil. Então, hoje nós temos médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, serviços de fisioterapia, enfermagem, totalmente gratuito para o servidor da carreira policial, administrativo, e também seus dependentes. Em relação ao serviço de psicologia, hoje nós temos, deixa eu passar os dados aqui, temos 18 psicólogos, então, o número é insuficiente, e estamos buscando estratégias visando a ampliação, a contratação desse serviço, para uma maior capilaridade, e também parcerias para que nós possamos ter essa maior capilaridade, tanto do atendimento psicológico, quanto do atendimento médico, atendimento primário do servidor policial, do servidor administrativo, de seus familiares. Então, é algo que é extremamente caro para a Polícia Civil. Então, dentro disso, conseguimos inaugurar o Centro de Atendimento Biopsicossocial, o deputado Sargento Rodrigues sabe bem disso, é um projeto que eu trabalhei nele, eu e a doutora Rita, desde o ano de 2016, doutora Rita, começou conosco, na época eu era superintendente de planejamento e gestão em finanças, então nós conseguimos a afetação do imóvel à Polícia Civil, dentro desse espírito de termos uma melhoria do atendimento do servidor policial, do servidor administrativo da Polícia Civil. Então, hoje a gente tem uma estrutura do Biopsicossocial, conseguimos inaugurar o Centro Odontológico, hoje, o deputado Sargento Rodrigues esteve lá também, então ele nada perde para uma clínica particular, então a gente tem toda a estruturação com, hoje são 24 dentistas que atendem, além, evidentemente, do corpo técnico ali, suplementar, que atende no nosso Centro Odontológico. Estamos buscando a disponibilização do imóvel, já temos um compromisso do governo nesse sentido, para implementar o nosso Centro de Reabilitação, para uma ampliação do serviço de fisioterapia para os servidores da Polícia Civil. Então, é algo que é necessário, principalmente a reabilitação fisioterápica desses servidores, e é importante nós dizermos que o nosso hospital, o Hospital da Polícia Civil, ele atende tanto os servidores ativos quanto os servidores inativos. Então, essa é uma publicação recorrente da gestão da chefia da Polícia Civil. no que diz respeito ao encaminhamento da audiência pública, no que diz que tange ao combate ao assédio moral na instituição. Então, essa é uma questão que é extremamente cara à instituição, tanto ao combate ao assédio moral quanto ao assédio sexual. Então, nós temos a instauração dos procedimentos junto à Corregidoria Geral, a punição dos culpados, daqueles contra quem se afere ali uma culpabilidade, são punidos, e mais do que isso, nós temos as campanhas educativas, inclusive, de forma permanente para coibir qualquer forma de assédio moral ou de assédio sexual no âmbito da instituição. Então, esse é um compromisso da chefia, é um compromisso recorrente da nossa parte. E, por fim, quanto ao último questionamento da senhora, o que o Estado, o que a Polícia Civil tem feito no que diz respeito às mortes violentas. Então, o mesmo ato da violência, ele traz um dado relevante, que hoje, não só no Estado de Minas Gerais, desculpa, mas também em todo o país, a incidência de homicídio, ela é preponderantemente em virtude da inserção em organizações criminosas, em facções criminosas. Então, as medidas que nós estamos tomando, eu trouxe aqui, de uma forma exemplificativa, algumas operações deflagradas na zona da mata, aqui na capital, é exatamente o combate ao crime organizado e combate à lavagem de dinheiro. Porque, se nós não cortarmos o braço financeiro dessas organizações criminosas, nós não conseguiremos, realmente, um sucesso enquanto Estado na repressão ao crime organizado. Então, nós temos tratado a questão de forma extremamente dura no que diz respeito à punição e à persecução penal, à investigação criminal dos autores de crime de homicídio. Inclusive, aqui, tomamos uma decisão por parte da chefia da Administração Superior da Polícia Civil, que foi o retorno de todas as delegacias especializadas de investigação de homicídios à estrutura do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa. Por quê? Nós tivemos uma decisão adotada lá nos idos de 2015, salvo engano, de que essas delegacias especializadas no âmbito das cidades da região metropolitana, elas não ficariam vinculadas mais, como era anteriormente, à estrutura do DHPP, que é uma estrutura muito mais robusta e com uma capacidade operacional muito maior, mas que estariam vinculadas às unidades territoriais. Entretanto, aqui a região metropolitana, que é uma região conurbada, a gente não tem limite para a prática do crime, não há um limite territorial. Então, o mesmo infrator que comete um homicídio em contagem, ele comete aqui em Belo Horizonte, na região do Barreiro, ele se envolve em guerras por tomada de territórios, e a gente tem que ter uma investigação articulada e sobre uma mesma gestão especializada do DHPP. Então, hoje, nós temos que todas essas delegacias, delegacia de homicídios, de Betim, de Contagem, de Garapé, de Santa Luzia, de Sabará, de Vespasiano, todas elas retornaram à estrutura do DHPP, para que, com o fortalecimento dessa unidade especializada, a gente tenha respostas mais céleres, porque são muitos fatos conexos, praticados, muitas das vezes, pelos mesmos infratores e, com isso, a gente tem muito mais celeridade e uma capacidade investigativa, tanto por meio da agência de inteligência quanto os meios tecnológicos que já estão alocados nessa agência de inteligência para que as respostas sejam mais céleres. Então, a gente tem realmente esse compromisso mais do que isso. Como eu já disse, eu fui chefe do Departamento de Homicídios e a gente tem uma preocupação muito grande quanto à redução desses índices e toda a adoção das medidas necessárias, especialmente quanto ao combate ao crime organizado, visando essa redução da criminalidade violenta no nosso Estado. Deputada, essa questão é uma questão que não está afeta à pauta específica da Polícia Civil. Como eu disse para a senhora, a gente tem uma preocupação, evidentemente, com a saúde do servidor, com a previdência do servidor e, no que diz respeito à gestão da Polícia Civil, nós adotamos todas essas medidas de fortalecimento, de melhor estruturação do nosso hospital. Isso, para nós, é algo muito caro, é muito importante, esse amparo assistencial e médico, odontológico, psicológico, fisioterápico para os servidores da Polícia Civil, tanto os servidores policiais quanto os servidores administrativos e seus familiares. e, como eu disse, no caso do nosso hospital, o custo para esses servidores e seus familiares é um custo zero. Então, é uma estrutura que a gente tem fortalecido. Deputado, sim, a senhora tem a palavra. Eu acho que vocês deveriam colocar o IPSENG na agenda de vocês, porque a experiência que nós temos na educação, ela é péssima, porque você olha para a gestão da Secretaria de Educação, estou falando da educação porque vocês sabem que eu sou de lá, não é? Você não vê a gestão defendendo a professora. E isso é mais um elemento de abandono da profissão. Então, eu vou deixar a minha opinião. Não abandonem o IPSENG, porque o IPSENG é uma retaguarda importante. O IPSENG está no Estado todo, com rede credenciada. E a rede credenciada faz diferença. A Polícia Civil não está só na capital, não é? Não está só na região metropolitana. E quem não está aqui? Como é que faz? Eu vou deixar um pedido. Não abandonem o IPSENG. É possível melhorar o IPSENG sem acabar com o Instituto como quer o governo do Estado por esse projeto de lei. Então, vou deixar o meu pedido. E eu acho que vocês brigam com o diagnóstico, sabe? Eu sou professora alfabetizadora. E aí, quando a gente está em uma sala de aula, não adianta eu brigar com a criança, porque é a minha... a faixa etária com que eu trabalho, diante da dificuldade que ele tem naquele método de alfabetização que eu estou insistindo. Eu tenho que parar de brigar com o momento do ensino-aprendidade em que a criança está, entender o diagnóstico, assimilá-lo, e, a partir do diagnóstico daquela criança, em que fase ela está, não adianta eu dar atividades para a criança de uma fase silábica se ela está na pré-silábica. Então, a partir do diagnóstico é que eu vou trabalhar na perspectiva da alfabetização. Então, enquanto eu ficar brigando com a criança ali, desconhecendo a realidade dela, nós não vamos avançar, porque ela não vai avançar no processo de aprendizagem e eu, como professora, não vou avançar na minha função. Eu acho, e agora eu já tenho experiência suficiente para fazer essa avaliação, eu acho que vocês brigam com o diagnóstico, porque vocês acham que o reconhecimento do diagnóstico é uma avaliação da gestão. Eu acho que a questão relacionada ao assédio moral é estrutural e que, portanto, precisava ser enfrentada de forma estrutural. Mas eu acho que vocês brigam com o diagnóstico. E aí eu já tenho, já fiz várias atividades para entender que depois do autoextermínio da Rafaela, não tiveram medidas efetivas diferentes das adotadas antes, porque eu já tenho uma certa experiência, porque eu já estou trabalhando e estudando a respeito disso já tem um tempo. O que está sendo feito não está sendo suficiente. Às vezes, eu olho aqui para as lutas que eu faço e, quando eu vou acumulando, eu sou minoria, então, eu vou acumulando derrotas aqui. Eu preciso compreender que, às vezes, é preciso uma outra estratégia. Então, às vezes, é preciso uma outra estratégia para enfrentar um assunto estrutural, que a leitura da cartilha ou disponibilizar o plantão psicológico podem não ser suficientes. Então, eu acho que ficar brigando com esse diagnóstico não é o melhor lugar. E acho que é uma briga com o diagnóstico quando eu compreendi toda a estrutura que a senhora apresentou sobre a política relacionada ao atendimento às mulheres. Não está suficiente. Não está suficiente é uma avaliação de vocês? Não necessariamente, gente. Mas a gente tem que brigar com o diagnóstico e, se a gente assumi-lo, se torna algo até pessoal. Não se trata disso. Se trata de uma ineficiência do Estado de Minas Gerais em diminuir o feminicídio. O que nós vamos fazer? Porque nós estamos num Estado que, se falar a palavra gênero, inclusive, é um problema. Se a gente está num Estado que criminaliza a escola e a professora para fazer abordagens que são importantes, que se relacionam à forma como a criança e a adolescente podem se proteger das agressões. Então, nós estamos num Estado que a polarização e a pauta ideológica superam, às vezes, a política pública. Mas o que nós podemos fazer num ponto de convergência sobre isso? O que está sendo feito não é suficiente. Se fosse suficiente, os números estariam diminuindo. Então, esse não é um assunto só da Polícia Civil. Eu estou perguntando aqui porque é também da Polícia Civil. É de outras secretarias, é de outras áreas. o que nós podemos fazer junto? Polícia Civil, Educação, Prefeituras, outras secretarias. Mas, para nós sabermos, nós temos que fazer a pergunta. Para nós fazer a pergunta, nós temos que aceitar o diagnóstico. E o que eu percebo é que nós brigamos com o diagnóstico, como se esse diagnóstico não pode me pertencer, porque, senão, não pode me pertencer. Enquanto nós brigamos com o diagnóstico, mais mulheres estão sendo assassinadas. e, além de mais mulheres sendo assassinadas, mais adolescentes e jovens sendo submetidas a violências. Violências que nós nunca vamos ficar sabendo. Violências que nós não vamos ficar sabendo porque a vizinha do lado vai dizer, das vezes que ela foi, fez um boletim de ocorrência, o tanto que está demorando. E de várias violências que não chegam ao Estado para que o Estado possa pensar em protegê-las, enquanto nós vamos brigando com o diagnóstico, enquanto nós estamos finalizando, enquanto nós não conseguimos fazer uma política que saia da caixinha de cada setor. Mais jovens, mulheres, serão vítimas de violências e vítimas de assassinato por serem mulheres. Quando nós não assumimos o diagnóstico, nós tentamos dar um ar de normalidade a um Estado que tem números vergonhosos de feminicídio. E, toda vez, eu abordo o mesmo assunto. Não aqui, porque aqui estou te dando o prazer da minha companhia hoje, não é sempre. Não é sempre. A Assembleia Fiscaliza dá segurança pública de nada. Mas eu sempre abordo esse assunto com outras secretarias. Mas o que a deputada está fazendo? Não somos nós os executores de políticas públicas. Nós somos os fiscais da política pública. Por isso que estou aqui, nesse processo da fiscalização. reconhecer o diagnóstico vai ajudar para que a criança saia alfabetizada. E, quando ela sai alfabetizada, é de uma felicidade enorme, porque ela vai se assumindo cada vez mais como sujeito daquele processo. E aí vocês façam a interpretação para o que nós estamos trabalhando aqui. Eu acho que compreender o diagnóstico é importante. Por que a gente não pode testar uma subcorregedoria? O que nos impede assumir o diagnóstico? Então, nós vamos brigar com o diagnóstico, porque, quando a gente briga com o diagnóstico, a gente não assume que a gente pode ter um lugar próprio e específico para lidar com as situações de assédio moral na polícia. Porque mesa de conciliação com assediador, eu tenho pânico toda vez que vocês me explicam sobre essa modalidade. Porque colocar o agressor para um mecanismo de conciliação com a agredida é um processo difícil, doloroso e violento. Então, acho que é importante a gente tentar avançar. Vamos tentar? Se der errado, altera. Para fazer políticas de privatização, políticas de projetos de piloto com o filho das pessoas, o Estado adora fazer. Então, um monte de coisa aí, privatização, privatização da rede FEMIG, os projetos... A gente não consegue fazer alguma coisa que seja piloto para a gente ir testando, para a gente ver se não pode ser uma alternativa? Eu acho que poderia ser se a gente entender que um diagnóstico faz parte de quem está na política pública, no executivo. e aí a gente pode ir avançando para as próximas gerações e a gente tornar a Minas Gerais um lugar seguro para as mulheres, as mulheres que estão na política e as mulheres que estão em todos os lugares. Isso é importante, porque, quando a mulher não está segura, aí a sociedade não está segura. Eu terminei, presidente. Mas eu deixo o pedido para a gente tentar não brigar com o diagnóstico. Poderia complementar, presidente, a minha resposta? Você vai dizer que você vai parar de brigar com o diagnóstico? Doutora Letícia, a senhora tem a palavra. Bem, eu gostaria só de complementar a minha resposta e dizer do compromisso inarredável, meu pessoal, porque eu sou policial civil há quase 28 anos, meu marido é policial civil, a minha mãe e minha família toda de professoras, então, uma família do serviço público, então, com todos os direitos dos policiais civis, dos servidores administrativos da polícia civil. Nós vivemos, o serviço público e eu especificamente a polícia civil e nós temos esse compromisso e um diálogo contínuo com o governo do Estado de maneira a preservar todos os direitos dos policiais civis. E exemplo disso, inclusive, as tratativas, especificamente na pergunta do deputado Sargento Rodrigues, nós falamos não só das promoções, mas também das alterações normativas visando a implementação de toda a normativa relativa à lei nacional das polícias civis, também a que é a polícia civil de Minas Gerais. Então, todas as tratativas têm sido feitas nesse sentido, inclusive, com a preservação de direitos previdenciários dos servidores, com a alteração também no nosso estatuto disciplinar, a partir de proposta, que é uma proposta feita pela chefia da polícia civil, do fim da pena de cassação de aposentadoria, que é uma pena extremamente nefasta para o servidor que contribuiu e que se aposentou. Então, a nossa proposta de alteração normativa também é no sentido de se substituir com a pena de cassação de prerrogativas para esse servidor. Bem, em relação aos dados relativos à assédio moral e à assédio sexual, nós temos que, para a criação de uma subcorregidoria, é necessário uma estrutura robusta, mas nada óbsta e da parte da chefia da polícia e levaremos à discussão com a corrigidoria geral de um núcleo especializado tanto de prevenção quanto de investigação à assédio sexual e à assédio moral. Então, a gente recepciona, sim, deputada, a sua sugestão, o seu pleito nesse sentido. Penso que é algo que é possível, porque quando a gente trabalha com estruturas mais enxutas, a gente trabalha com núcleos especializados, considerando a incidência de casos. E, no que diz respeito tanto às ações de prevenção, mas especialmente ao combate à violência contra a mulher, como eu disse na visita técnica da bancada feminina, como eu disse, hoje nessa casa, nós temos um compromisso nesse sentido da melhor estruturação das delegacias de atendimento à mulher, da criação dos núcleos integrados de atendimento à mulher nos municípios que não sejam sedes de regional, mas que a gente, dentro de um diagnóstico feito, a gente verifica que tenha índices que façam com que haja necessidade dessa estrutura especializada, uma estrutura multidisciplinar, e também o combate ao feminicídio. Mas a gente precisa, e a senhora disse muito bem, de uma integração não só de Estado, mas também da sociedade como um todo, para que essa mulher, eventualmente vítima, e ela é vítima no ambiente doméstico, no ambiente familiar, ela denuncia o agressor. Isso é fundamental, porque, como eu já disse no início, o silêncio mata. E nós temos que ter uma ação da sociedade como um todo, e a gente confia que nessa casa, com parceira da Polícia Civil e dos outros órgãos de Estado, para que a gente tenha esse afloramento dessa consciência nas mulheres que precisam denunciar os agressores. Porque nós não podemos tolerar uma sociedade que seja machista, nós não podemos tolerar uma sociedade que seja violenta com as mulheres e qualquer forma de violência. Então, isso, a senhora pode estar contando, tanto com a minha colaboração pessoal, mas especialmente com a Polícia Civil, que isso a gente recrimina severamente, tanto internamente, em episódios que porventura aconteçam, inclusive, com punições aplicadas pela Corregedoria de Polícia, pela Câmara Disciplinar da Polícia e, enquanto órgão recursal por mim mesma, em policiais que tenham praticado condutas dessa natureza, de qualquer forma, de violência, inclusive casos de assédio contra mulheres na corporação. E, da mesma maneira, no que diz respeito à melhor estruturação de todas as unidades de investigação de crimes contra a mulher, de atendimento a mulheres em situação de qualquer forma de violência. Obrigada. Pergunta ao nosso colega deputado Zela Viola se deseja fazê-los a palavra. Senhor presidente, deputado Sérgio Rodrigo, obrigado. Colega, amiga Beatriz, cumprimentar aqui vocês, estamos aqui desde cedo. É onde a gente está, é a equipe da Assembleia. Comentar aqui a doutora Letícia, delegada da Polícia Civil, chefe da Polícia Civil. E eu não podia deixar de passar essa oportunidade, doutora Letícia, de fazer aqui uma colocação de muito respeito à sua posição de que, nessa casa, há quem reconheça os avanços que a Polícia Civil tem feito. Nesse tempo, eu acho que não tem muito tempo que você está na frente da chefia e a gente já consegue visualizar a sua marca sendo deixada. E eu acho isso muito importante quando um gestor assume um cargo e deixa legado. Eu tenho acompanhado, a gente vê que um dos desafios das Forças Segurantes de uma forma geral é ter condição de chegar no interior, de ajudar no combate à criminalidade no interior. e a gente vê, eu falo que na minha região, como em Conselheiro Pena, o plantão digital sendo colocado, a gente vê como aquilo tem ajudado a região não só a trazer a sensação de segurança, mas efetivamente trazendo segurança, evitando deslocamentos noturnos, de finais de semana, de feriados, trazendo qualidade tanto para os profissionais, mas para a população de uma forma geral e eu vejo muito a sua contribuição em levar para o interior, eu falo que eu sou um deputado municipalista, tenho uma atuação muito focada em cidades pequenas muitas vezes e a gente vê como dificuldade mesmo a gente ter as ações do Estado chegando nesses lugares e a gente vê o seu esforço. Com a realização de concursos, a gente sabe da articulação do trabalho da senhora para viabilizar tudo isso, a gente às vezes esbarra em questões orçamentárias que eu sei que muitos dos questionamentos chegam para a senhora, mas não dizem necessariamente respeito ao que está dentro da sua possibilidade de gestão e a gente sabe que você tem trabalhado para conseguir estruturar cada vez mais a polícia civil que é essa instituição que a gente tanto respeita. então, eu quero aqui deixar registrado o meu respeito pessoal, mas o respeito de um grupo de parlamentares aqui nessa casa ao seu trabalho, à sua condução, sua e da sua equipe aqui e quero dizer mais uma vez, o meu mandato está aqui à disposição para ser parceiro, para ajudar na construção junto do governo de Minas, a fortalecer a instituição e a colaborar com o trabalho. Então, para não ser mais redundante, eu quero deixar essa mensagem mesmo de parabenização pelo seu trabalho à frente da pasta e nos orgulho de ver uma mulher com uma postura tão firme, correta, preocupada com as questões que foram trazidas aqui. Eu fico feliz e a gente vê não há da sua parte fugir aqui dos questionamentos. Isso é importante, enfrentar as dificuldades, os desafios da pasta de forma aguerrida e de forma tão séria, correta, como eu falei, e nos orgulhamos de ter aí a senhora na frente da Polícia Civil. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Lúcio Colega, deputado Zela Viola. E eu destaco aqui a frase que a Vossa Excelência nos trouxe aqui, que eu fico muito feliz. Instituição que a gente tanto respeita, tanto gosta. E é por isso que a presença de Vossa Excelência é tão importante aqui nessa mesa. Vossa Excelência é relator do projeto que trata do Ipseng. E eu, comum com a mesma forma de pensamento a deputada Beatriz Serquira. A chefia da Polícia Civil não pode abandonar esse tema. Porque isso pode ser muito caro um pouco mais adiante a falta que o Ipseng fará da forma que o governo vem conduzindo no que está proposto no projeto. Não é à toa que sindicatos de delegados, peritos, escrivães, investigadores, servidores administrativos estão aqui constantemente, porque nós sabemos do estrago que isso faz na Polícia Civil. E eu fico muito feliz de ouvir isso do deputado Zé Laviola, porque a fala dele nos consola, porque ele é o relator do projeto na CCJ e que nós temos tentado o tempo todo provocar o governo para que o governo tenha um pouquinho mais de respeito, que respeite a dignidade da pessoa humana, dos policiais civis, que se encontram, dos policiais penais, dos servidores do sistema social educativo e das demais áreas do Estado, educação, saúde, para que não venha arrebentar com a retaguarda que é a da saúde. Aqui, algum, um outro, pode ter optado por uma previdência ou por um plano de saúde particular, mas 95, 98% da instituição política civil, bate as portas do IPSENG para que não aconteça o que aconteceu com o hospital lá em Maio Açú, onde fechou por falta de convênio e deixou toda a estrutura de uma delegacia regional lá em Maio Açú e deixou os demais servidores da educação, da saúde, tantas áreas, da polícia penal, social educativo, assim. Então, fico muito feliz em ouvir aqui por parte do relator, deputado Zela Viola, porque isso reforça na pessoa dele a sensibilidade. Doutora Letícia não trabalha sozinha. Doutora Letícia está aqui representando como chefe da Polícia Civil a instituição que ela representa e que ela galgou e fez justo para ocupar o cargo que ela ocupa hoje como delegada de polícia. E ela sabe da contribuição que começa com a adjunta dela que está aqui, sentada, que era o doutor Januzzi. Começa por aqui e os demais delegados que aqui se encontram e policiais civis que estão assistindo. Então, deputado Zela Viola, Vossa Excelência traz um alento para a nossa luta. Um alento em saber que Vossa Excelência terá a sensibilidade humana. E eu digo e repito aquilo que eu disse para Vossa Excelência. Não tenha receio de dizer ao governador, olha, nós precisamos melhorar esse texto. O senhor não precisa confrontar o governo, mas o senhor precisa dizer para ele, olha, nós precisamos melhorar isso aqui. porque tem pessoas que ganham muito pouco e isso aqui vai pesar muito no bolso deles. Como melhorar? Vamos melhorar esse texto? Eu tenho certeza que nós poderemos contar com o senhor. E eu reforço aqui, a Polícia Civil deve também cobrar do governo uma resposta, assim como o comando da PM e do bombeiro está cobrando em relação ao IPSM. Reforce, porque a Polícia Civil, por mais que a gente venha a ajudá-la, como nós fizemos lá no hospital, fiz questão, não foi a direção da Polícia Civil que me pediu, não foi a Polícia Civil que bateu as minhas portas, falou, deputado, destina recursos, não foi, foi eu que fui até a Polícia Civil e falei, olha, eu quero destinar recursos para o hospital, eu quero destinar recursos para o centro odontológico, que inclusive na última vez que eu estive com a doutora Letícia, lá no Hospital da Polícia Civil, a gente tinha feito uma emenda para funcionar inclusive os elevadores, eu perguntei à doutora Letícia, tem alguma necessidade maior aqui? E ela chamou então o diretor do hospital e passou para ele e eu falei, vá até o gabinete e nós mandamos todos os recursos que ele pediu para o centro odontológico da ordem de 350 mil, tudo que estava apontado ali, discriminado, nós encaminhamos para a chefia da Polícia Civil ajudar lá com o centro odontológico. Mas não percam de vista o Ipseng. O Ipseng tem uma proteção de uma malha no âmbito estadual. Então, o delegado, o escrivão, o investigador que está lá em Turama, a 800 quilômetros, vai bater lá na porta do Ipseng. Lá em Frutal, 750 quilômetros, ele vai bater. Lá em Ituiutaba, ele vai bater lá. E olha que eu estou falando uma região bonita, linda, maravilhosa, que é o Triângulo Mineiro. mas chega lá em Janaúba, chega lá em Januária, nos fundão do Norte de Minas. Em relação ao tema assédio moral, deputada Beatriz, eu me permita, eu divergi um pouquinho de V. Exª, mas não no sentido, a divergência é propositiva. talvez não seria o núcleo ou a subcorregidoria. Seria, até, como a senhora colocou aqui e trouxe várias vezes a palavra diagnóstico, é que muitas vezes a dificuldade está na punição do assediador. O que a gente vê não é a punição do assediador. E principalmente quando o cargo é mais alto. E isso em qualquer instituição. Seja na polícia militar, seja no bombeiro, seja na polícia penal e seja na polícia civil. Quanto mais alto o cargo, maior é a dificuldade de efetivar a punição a quem está assediando. Então, eu vejo que a doutora Letícia, como sendo mulher, a adjunta mulher, a corregidora mulher, tem uma oportunidade que talvez a polícia civil não terá outra igual com esses cargos sendo ocupados por mulheres. de realmente corresponder ao assédio moral que é praticado contra as mulheres da polícia civil. É praticado contra homens? Sim. Mas é praticado, na sua maioria, em detrimento das mulheres. Então, as senhoras não podem perder essa oportunidade que a instituição está tendo com as senhoras à frente desses postos de chefia na instituição. É que quem determina o rumo, é quem guia, é quem aponta o caminho. Então, eu sou muito mais da tese de Hans Kelsen. A lei, quando ela não tem a sua eficácia com a sua punição, ela não vai alcançar o seu objetivo. Então, se a gente conseguisse fazer com que as pessoas que comentam o assédio moral fossem punidas, não precisava de um núcleo, de uma subacorregidoria. Precisamos é da efetividade da punição. Assim como você não avança o sinal de trânsito, porque você vai ser registrado e vai apertar no seu bolso, você para o carro é por isso. Você não para o carro por outra coisa, não. Você para o carro é porque você não quer ser multado, porque você sabe que vai sofrer. E as pessoas brincam muito que falam que a parte do corpo que mais dói é o bolso. Então, o apelo que eu faço à doutora Letícia, à doutora Januzzi, é que realmente busque punir o assediador. Que realmente leve a efeito à punição do assediador, porque isso é inadmissível nos tempos atuais. E a própria doutora Januzzi, a doutora Letícia, ao longo das carreiras, deve ter deparado com situações nos seus ambientes de trabalho. Nós sabemos disso. Muitas vezes, durante a carreira da gente, a contra gosto, a gente sofre cada coisa. Doutora Letícia, nós temos aqui um questionamento que eu finalizo a nossa fala com o seguinte questionamento. Os servidores da Polícia Civil na cidade administrativa não foram colocados em trabalho remoto como determinou o decreto em função da interdição dos elevadores. Em vez disso, foram, aqui, entre aspas, induzidos a optar por um trabalho presencial mediante uma assinatura de termo de responsabilidade sob pena de serem transferidos para outros prédios e ficarem longe de casa. A Polícia Civil, ela está cumprindo o decreto do governador em relação ao episódio lá? Porque nós acabamos de ouvir aqui do comandante do Corpo Bombeiro que não tem áudio de vistoria do Corpo Bombeiro. Acabou de falar aqui. Não tem áudio de vistoria do Corpo Bombeiro. E é o mesmo Estado que vai lá fora bater e falar cadê seu áudio de vistoria? Estou te aplicando uma multa aqui. qual o percentual de servidores da Polícia Civil na cidade administrativa que estão em trabalho remoto? Se o trabalho, esse serviço é indispensável, se ele... Por que, então, esses servidores não desfrutam também de feriados e ponto facultativo? Então, fica aqui essa pergunta para a senhora para nós caminharmos para o encerramento. A senhora tem a palavra. Bem, deputado, agradeço a pergunta. Gostaria, mais uma vez, na esteira das considerações anteriores do senhor, reforçar o compromisso da Polícia Civil com todos os direitos dos servidores policiais civis, servidores administrativos, dizer que nós temos também diálogos contínuos e constantes no que diz respeito a essa preservação de direitos. e que minha fala anterior não é um descaso da chefia da Polícia Civil em relação às questões do IPSENG, mas no que diz respeito à competência de gestão das questões do IPSENG. Nós não temos competência de gestão, entretanto, a competência do diálogo, da articulação e da preservação dos direitos dos servidores da Polícia Civil, nós temos e fazemos de forma contínua, um diálogo contínuo com todas as instâncias do governo. Bem, no que diz respeito à punição de casos de assédio moral e assédio sexual, a corrigidoria da Polícia Civil, ela trabalha diuturnamente, trabalha de forma firme nesse sentido. Nós tivemos aqui punições tanto no ano de 2021, três punições, no ano de 2022, uma punição, no ano de 2023, já duas punições, dentre os vários procedimentos instaurados. esses dados foram encaminhados aqui, apresentados nessa casa, quando da audiência pública, no último dia 10 de abril. Então, nós temos, sim, independentemente da existência ou não de uma estrutura específica, uma punição. E a punição, senhor presidente, é a quem tiver praticado a conduta, independentemente de cargo. Qualquer que seja o cargo, a função ou a carreira policial, aí, sim, a corrigidoria, ela tem que adotar, ela tem esse dever legal de adotar todas as medidas cabíveis. Bem, em relação ao nosso corpo de servidores na cidade administrativa, a gente tem que, quando, da interdição dos elevadores, foi feita um levantamento, hoje a gente tem as unidades administrativas na polícia civil, nós temos a chefia da polícia, o gabinete da chefia, que comporta a chefia de gabinete, chefia de junta e assessorias da chefia, nós temos superintendência de planejamento de gestão e finanças, temos também a superintendência de investigação e polícia judiciária e temos a superintendência de polícia técnico-científica, como nossas estruturas lá. E, ao cumprimento estrito do decreto pela polícia civil, a proporção em que todos os servidores que pleitearam foram colocados em teletrabalho, todos que pleitearam, e aqueles que se dispuseram ao trabalho presencial estão fazendo de forma híbrida, então, presencial e remoto. Então, nós não temos servidores na totalidade de um trabalho presencial na cidade administrativa, mas, entretanto, nós temos especificidades do trabalho policial de forma geral e do policial civil, o senhor conhece bem, e que faz necessário até em situações assim de... Nós estamos em fase de implementação da digitalização de procedimentos, e temos, por exemplo, na assessoria jurídica, trâmite de procedimentos administrativos disciplinares, processos administrativos disciplinares, que são ali acautelados e que são ali manuseados, que não foram ainda digitalizados. Estamos em uma fase de transição da nossa corrigidoria para que haja a tramitação desses processos a partir do SEI, mas, entretanto, hoje ainda estamos trabalhando com processos físicos. Da mesma maneira, nós temos, no âmbito da nossa SPGF, a realização dos pregões eletrônicos, e nós precisamos de um suporte de internet adequado. E há, inclusive, não só um pedido, mas o pleito dos servidores, dos pregoeiros, é de trabalharem presencialmente por conta da própria segurança de sistema de dados, tráfego de dados e suporte de internet que tem na cidade administrativa e que não teriam nesse trabalho remoto. Da mesma maneira, a superintendência de investigação e de polícia e judiciária, ela tem ali um corpo técnico de inteligência. E nós temos softwares específicos que estão alocados nas máquinas que estão na SPJ. Então, se faz necessário o acesso e, muitas vezes, não é possível esse acesso remoto. Então, todas as questões de sensibilidade, de atendimento dos pleitos dos servidores, elas foram integralmente atendidas. Nós, especificamente, eu e a doutora Rita, delegamos isso aos gestores imediatos das equipes para que desse ser feita a conformação, evidentemente, de acordo com o decreto e de acordo com a necessidade desse servidor. porque nós temos servidores que são idosos, nós temos servidores que têm comorbidades e que estão em trabalho remoto. Doutora, se o decreto colocou todo mundo em trabalho remoto, há necessidade do servidor pleitear isso via requerimento? Bem, deputado, o decreto trouxe ressalvas da especificidade do trabalho sendo necessário presencial. e o próprio decreto e houve a difusão pela CEPLAG, não é de um requerimento, mas é de um termo próprio a ser subscrito pelo servidor no sentido de que ele estaria apto ao trabalho presencial. Aqui no bombeiro, eu fiz a mesma pergunta, o bombeiro, porque não é possível que os órgãos, órgãos de polícia, órgãos de fiscalização, podem se sujeitar a uma situação de risco, de perigo, ainda mais tendo poder de polícia. No caso do bombeiro, órgão fiscalizador, inclusive diretamente, que emite relatórios, laudos, AVCB, audiovistoria, lá no caso do bombeiro, eles saíram do oitavo andar e foram para o segundo. Os da Polícia Civil se encontram em qual andar? No quarto andar. No quarto andar. No quarto andar. Então, esses servidores, eles foram colocados em teletrabalho, nós tínhamos uma unidade funcionando, essa unidade está em fase de ser descontinuada, exatamente em razões que constam no relatório próprio, mas, de toda maneira, esses servidores, como eu já disse, alguns em teletrabalho integral, exatamente por requerimento próprio. Ok. Doutora Letícia, eu estou dar conhecimento da senhora já de dois requerimentos. O primeiro requerimento seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir providência para apresentar com a devida urgência os dados relacionados às publicações e os pagamentos, inclusive de valores retroativos das promoções, progressões e adicional de desempenho, o ADE, a que faz uso dos servidores nos últimos três anos, discriminando as informações de acordo com cada cargo policial e administrativo, indicando se existe algum atraso nessas publicações e nos respectivos pagamentos em complementação às informações prestadas durante a terceira reunião especial da comissão. Também que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir providência para que apresente com a devida urgência os valores dos recursos de custeio e de investimento aplicados na instituição nos anos 2023 e 2024, discriminando quais valores são especificamente do Tesouro Estadual, de emendas parlamentares estaduais federais, de transferência de convênios e de outras fontes extraordinárias em complementação às informações. Estes dois requerimentos sem prejuízo dos demais, é só para a senhora tomar conhecimento para que a assessoria da senhora também que está acompanhando possa fazer com mais brevidade. A presidência agradece a presença dos parlamentares do líder de governo, o deputado João Magalhães, que retorna, da deputada Beata Serqueiro, o deputado... 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 Deputado Zela Viola. Agradecemos a presença da doutora Letícia, que se fez presente na tarde desta quinta-feira. A presidência informa aos parlamentares que nós teremos uma audiência pública amanhã, às 10 horas, para tratar aqui com o secretário-geral do Estado, o cumprimento do... Acórdão do Tribunal de Contas do Estado. Também foram convidados o comandante da PM, do Bombeiro, e também o diretor-geral do IPSM. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da convocada. Determina a lavatura da ata, e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.